Descendo a pirâmide com estritinho. Ainda não é aquela verdadeiríssima super descida da pirâmide. É a mesma descida que eu já vinha fazendo com o longboard free ride. Ou seja, eu só coloco os pés em cima do skate após passar o primeiro truque pelo cotovelo de cima. Isso é uma leve roubada aí no negócio. Mas o fato é que aquilo que eu já vinha fazendo com o longboard agora eu fiz com um estritinho. Para ver como que é o negócio. E foi mais difícil no que diz respeito ao cotovelo de baixo. Na transição entre o plano inclinado e o plano horizontal. Naquele trecho foi mais difícil realmente. O tranco ali é maior. Então eu não sei ainda qual é mais fácil. O longboard ou o estritinho aí nesse tipo de coisa. Porque eu quero realmente vencer todos os desafios aí nesse local. Mas eu estou achando que talvez com o estritinho eu tenha maior segurança. Porque precisando sair de cima dele fica mais fácil. Conforme eu já falei em outros episódios. O longboard ele te dá maior área de apoio. Porém se você precisa sair de cima do longboard é muito mais difícil. Você pode realmente aí tomar um tumbo. Porque uma vez que o shape, o deck do longboard toma mais espaço. Fica bem mais difícil você achar o ponto no chão onde você pode apoiar seus pés. E foi exatamente isso que eu apresentei no episódio 655. Aquele tombo que você pode ver naquele episódio foi decorrente justamente do tamanho grande. Do shape do longboard. Eu fui pisar no chão e acabei sem querer pisando na lateral do longboard. Então talvez por causa disso eu tenha mais segurança com o estritinho. Eu posso sair de cima dele com mais facilidade. No episódio anterior, 669, eu apresentei esse estritinho da X7 bastante antigo. Já tenho ele há mais de 3 anos. E eu mostrei como ele dificulta as coisas em manobras um pouco mais avançadas. Mas hoje eu preferi usá-lo porque uma vez que as suas rodas estão segurando. As rodas, a parte interna da roda está raspando no truck. Então eu acreditei que ele fosse dar uma menor velocidade e isso fosse facilitar as coisas. E de fato realmente facilitou. Se eu tivesse usado aqueles skatinhos com aquelas rodas maravilhosas da Bones ATF, realmente a coisa teria sido bem mais difícil aí. Mas mesmo assim, mesmo com esse daí, ele correu bastante. E realmente dá um certo medo ao atingir a parte mais alta ali do quarter. Então eu não sei se eu já estou preparado para tentar descer de verdade, partindo totalmente de cima, aí nesta pirâmide. Ainda é uma incerteza. Precisamos agir com muito cuidado porque as coisas estão começando a ficar realmente perigosas. Se eu me desequilibro retornando de fake daquele quarter, tendo ido muito alto, realmente o acidente pode ser aí um pouco mais grave. Vamos ver o que será possível. Até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.